Tá chegando a hora da verdade nesta semana da competição entre a Edna e a Marta. Porque hoje é o quarto e último dia da competição entre elas. E hoje, eu e você vamos descobrir qual delas avança para a semifinal e encontra o Will Kies, que ganhou na semana passada. Será que vai ser a Edna, que já está na frente nesse momento com 1.600 pontos? Ou será que a Marta vai aprontar alguma coisa para cima da Edna nesse último dia? Que inclusive é o dia que tem aí a roleta bíblica, onde elas têm que falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor. São 350 pontos que dividem essas duas. Para saber qual delas avança para a próxima fase, só você ficando ligado a partir de agora no Bom de Bíblia, que faz um rápido intervalo, 30 segundos, você não sai daí, mas a gente volta já. Estamos de volta com o quarto e último dia da competição entre a Edna e a Marta aqui no Bom de Bíblia. No momento, a Edna está um pouco à frente. Ela tem 350 pontos a mais do que a Marta. A Edna tem 1.600 pontos. A Marta tem 1.250. Será? Será que a Edna avança para a próxima fase? E na semifinal, ela encontra o Will Kies, que esses dias eu falei aqui que não é apenas capixaba, ali do estado do Espírito Santo, assim como ela, mas também são da mesma cidade. E olha só que coincidência, são da mesma igreja, gente. Será que a gente vai ter um embate inédito aqui nesse programa? Ou será que a Marta vai aprontar alguma coisa para cima da Edna no programa de hoje e vai tentar uma virada, inclusive se valendo da roleta bíblica, aquela prova onde eles têm que falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor. Emoção aqui, olha, a todo vapor nesse último dia. E você aí de casa vai acompanhar tudo isso até o final do programa de hoje, hein? Fique ligado, vamos ver o que vai acontecer por aqui, qual dessas duas avança para a próxima fase. Deixa eu dar um oi para elas mais uma vez. Edna, seja bem-vinda de volta ao programa. Obrigada. Como é que está o coração? Está tranquilo para a prova de hoje? A roleta bíblica? Como é que é a expectativa para a roleta? Porque eu sei que a roleta dá uma tacardia no pessoal aí. Meu está dando frio. Está com frio, mas você está quente nas respostas, viu? Está acertando muita coisa aqui. Muito bom ter você de volta aqui, viu? Obrigada. E Marta, seja bem-vinda de volta aí. Como é que está a expectativa? Vai tentar uma virada hoje nesse último dia? Está difícil, né? Mas e a roleta bíblica? Como é que está o coração? Está tranquilo? Está batendo acelerado? Está acelerado. Acelerado. Muito bem. Olha, bom ter você de volta aqui, viu? Alegria minha. Vamos ver como será o dia de hoje. Lembrando que as nossas duas competidoras, todos os dias, têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas aqui do programa. Muito bem. Hoje eu começo com você, Edna. Vamos lá. Pergunta na tela. Lembrando, nessa temporada, nós estamos estudando o livro de Isaías, temporada sudeste, onde todos os competidores vêm da região sudeste do Brasil, dos estados de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Minas Gerais, não temos mais participantes. No momento, aqui temos uma pessoa do Espírito Santo e outra de São Paulo. Vamos ver qual delas avança para a semifinal. Pergunta na tela, Edna. Valendo 100 pontos. Olha, tem a ver com aquela história que a gente estava vendo ontem, inclusive, né? Sobre o rei Ezequias que ia morrer, mas aí ele ia ter uma doença que seria curada e tal. E Deus daria mais, se eu não me engano, 15 anos, né? Sim. Que foi dito ali, que ele teria um pouco mais de vida. Bom, nesse contexto, qual o remédio que Isaías orientou que fosse colocado sobre a úlcera do rei Ezequias? Opção A, bálsamo de gileade. Opção B, emplasto de azeite com cálamo. Opção C, unguento de mirra. Ou opção D, uma pasta de figos. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Edna. Produção, lembrando a gente aqui de que essa é uma úlcera na perna, não uma úlcera de estômago, como muita gente está acostumada no caso do rei Ezequias. 10 segundos. Vou responder. Vai responder? Opção D, uma pasta de figos. Está segura disso? Sim. Uma pasta de figos deve ser boa para passar no pão. Será que é boa para passar na perna também? Vamos ver aqui. Se for isso, era uma pasta diferente, né? Não é de comer, então. Vamos ver. Vamos ver. E a resposta dada pela Edna, opção D, está... Está correta, Edna. É isso mesmo. Uma pasta de figos faz 100 pontos, a Edna, e acumula 1.700 pontos no placar. Agora é com você, Marta. Vamos lá. Pergunta na tela. Olha, mesmo contexto, continuação da história, hein? Qual o nome do rei da Babilônia que enviou um presente para o rei Ezequias ao saber que ele, o rei Ezequias, tinha sido curado? Qual desses quatro nomes é o nome correto do rei da Babilônia, que enviou um presente para o rei Ezequias ao saber que ele tinha sido curado? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Marta. Merodac Baladã. Merodac Baladã. Merodac Baladã. Está segura disso? Será que é isso mesmo? Vamos ver. E a resposta dada pela Marta está... Correta. É isso mesmo, Marta. Merodac Baladã, o nome do rei da Babilônia. Isso se encontra em Isaías 39.1. Faz 100 pontos a Marta e acumula 1.350 pontos no placar. E agora é com você, Edna. Mais uma pergunta. Olha, sequência dessa história, hein? Para onde o rei Ezequias levou os mensageiros do rei da Babilônia? Opção A, ao seu palácio? Opção B, ao seu templo? Opção C, ao seu jardim? Opção D, a casa do seu tesouro? Qual dessas opções Isaías diz que o rei Ezequias levou os mensageiros do rei da Babilônia que tinham enviado esse presente para ele? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Edna. Lembrando, a resposta tem que estar na Bíblia. De repente pode até ter levado em todos esses lugares, mas tem que estar mencionado em Isaías. 10 segundos. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda? Ok, vamos ver. Porque ele mostrou todo o seu tesouro. Mostrou tudo o que ele tinha. Coisa nenhuma, ouve que não... Coisa, eu fiquei em dúvida. Vamos ver aqui. Seu palácio? Qual é a ajuda que a Edna tira? Seu templo? Será que eu vou ver se chama a Yara? E ela tirou, pode mostrar? Bíblia.com.br é a ajuda que a Edna vai ter. 30 segundos para fazer uma busca no site bíblia.com.br. E conforme nós combinamos aqui nos bastidores do programa, para essa ajuda eu vou dar um auxílio para a Edna. Ok? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o bíblia.com.br. Já vou selecionar o livro de Isaías. E aí quando eu falar valendo 30 segundos, você me diz alguma palavra ou algum capítulo específico que você queira que eu abra para você. Ok? Então vamos lá. 30 segundos valendo. Palavra ou capítulo? 37. Ok, então capítulo 37. Então pode ir passando aqui. 20 segundos. Não, é 38. 38? Ok, então vamos ao 38. Pode passar. 10 segundos. 39? Isso. 5 segundos. Ok. Acabou o tempo. Vou voltar aqui para você. Eu falei 5 segundos, mas a produção tinha falado. Acabou o tempo. Eu só me confundi aqui na expressão, mas já tinha acabado o tempo. E aí? Deu para ver alguma coisa ali? Estava tão rápido que eu não consegui ver, mas... Casa do seu tesouro. Casa do seu tesouro. Ok. Você conseguiu achar ali? Aham. Que bom, porque eu não consegui achar, eu estava do teu lado e não vi. Mas que bom que você achou ali. Eu já sabia que era isso, mas... Você já achava que era isso, ok. Nossa palavra confundiu, né? Eu acho que ela deve estar certa, ela estava achando que era isso. Ainda bem que ela é rápida, se fosse eu ali, já não tinha achado. A resposta dada pela Edna com a ajuda do biblia.com.br está... Está correto, Edna, é isso mesmo. A casa do seu tesouro. Você está boa de bíblia e boa de olho também, viu? Você achou ali, eu estava olhando também junto com você, não achei. Faz 100 pontos. A Edna, essa resposta está em Isaías 39,2. Estava no comecinho ali então, né? 39,2 faz 100 pontos e acumula 1.800 pontos no placar. Agora é com você, Marta. Vamos lá. Pergunta na tela, valendo outros 100 pontos. O que o Senhor profetizou que o rei da Babilônia faria com os filhos e descendentes do rei Ezequias? Pelo jeito, ele não gostou muito do que aconteceu dele levar lá na casa do seu tesouro, né? Opção A, seriam cativos os filhos e descendentes do rei Ezequias? Opção B, seriam mortos à espada? Opção C, seriam eunucos no palácio? Ou opção D, seriam oferecidos em sacrifício? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Mas está desforcativo, né? Mas nesse verso eu acho que é eunucos. Ok. É, a pergunta é exatamente o que o Senhor profetizou que faria com os filhos e descendentes. Então tem que estar no livro de Isaías nesse contexto aí. É, seria eunucos no palácio. Seriam eunucos no palácio. Está segura então? Será que é isso? E a resposta dada pela Marta está... Está certo. É isso mesmo. Seriam eunucos no palácio. Como você disse, mais pra frente eles se tornam cativos, mas a expressão que é usada aqui da profecia do Senhor em relação aí ao rei Ezequias e os seus descendentes, seus filhos também, é eunucos no palácio do rei. Então faz 100 pontos e acumula 1.450 pontos no placar a Marta. E olha, a gente não vai pra Babilônia agora, tá? Como aconteceria com os descendentes do rei Ezequias. A gente vai pra Israel, porque o vencedor dessa temporada vai pra lá. E quem leva você e o vencedor dessa temporada pra Terra Santa é o pessoal do programa Viagem Comigo. O prêmio do ganhador do Bom de Bíblia dessa temporada, você já sabe. Vai ganhar uma viagem para Israel junto com o Viagem Comigo. E vai conhecer Cafarnaum, a cidade de Jesus. Vai poder caminhar por suas ruas, conhecer a sinagoga, a casa de Pedro e muito mais. Quer viajar junto com ele pra Cafarnaum? É muito fácil. Acesse o site do Viagem Comigo. Viajecomigo.tour.br Lá tem tudo explicadinho. Espero você! Muito bem! E aproveite então o intervalo que eu vou fazer agora pra acessar viajecomigo.tour.br E aí você vai descobrir um pouco mais sobre esta viagem para Israel, onde você vai ter como guias de turismo os apresentadores do programa Viagem Comigo e como companheiro de viagem, o vencedor ou vencedora, porque pode ser uma dessas duas aqui, desta temporada do Bom de Bíblia Sudeste. Aproveite o intervalo, acesse o site e saiba mais como você pode participar desta viagem. Eu volto já, são apenas alguns minutinhos. Eu volto aqui no Bom de Bíblia. Bom de Bíblia de volta para o último bloco do último dia da competição entre Edna, que tem 1.800 pontos e Marta, que tem 1.450 pontos. É agora que a gente vai descobrir qual delas vai para a próxima fase. É agora, nesse bloco, que a gente vai ter a roleta bíblica, onde elas vão ter que falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor. Fique ligado com a gente, porque tudo se define agora. E eu começo com as perguntas de verdadeiro ou falso. Começo com você, Edna. Atenção aos detalhes, porque pode ter pegadinha da produção tentando fazer você cair aí, hein? Vamos lá. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. O Senhor sentencia contra os filhos rebeldes que executam planos que não procedem dele e fazem aliança sem a aprovação dele para acrescentarem pecado sobre pecado. Se o Senhor faz isso, no livro de Isaías, é verdadeiro, se não é falso. 30 segundos. 20 segundos. Lembrando que você tem direito a mais uma ajuda ainda, caso queira. Vai responder? Ela vai de... Verdadeiro. Acha que não tem pegadinha aí. Será que não tem mesmo? E a resposta dada pela Edna... Verdadeiro está... Está correto, Edna. É isso mesmo. Não tem pegadinha. E isso está, inclusive, escrito no livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 1. Muito bem. Faz aí 100 pontos a Edna e acumula 1.800 pontos no placar. Agora é com você, Marta. Vamos lá. Atenção aos detalhes também. Afirmação na tela. O Senhor aprovou a aliança de Judá com o Egito, mas esperava que o seu povo os influenciasse e não que acontecesse o contrário, né? O Egito influenciar Judá. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Se Isaías menciona isso, é verdadeiro, se não é falso. Querer uma ajuda. Ok, ela vai querer ajuda. Vamos ver o que é que sai aqui de ajuda para a Marta. E a Marta tirou consultores da Escola Bíblica. Ela vai ter aí, então, a ajuda da Mayara Costa, consultora da Escola Bíblica. Você também pode ter a ajuda de consultores da Escola Bíblica da Novo Tempo, acessando o site biblia.com.br ou ligando para os números que aparecem na sua tela. Mayara, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado, André. Mayara, olha só, a Edna está com a seguinte dúvida, que diz, a Edna não, perdão, a Marta, né? A Marta tem a seguinte dúvida, a frase diz que o Senhor aprovou a aliança de Judá com o Egito, mas esperava que o seu povo os influenciasse e não que acontecesse o contrário. É isso mesmo que é mencionado em Isaías ou não? Muito pelo contrário, por saber o que iria acontecer entre a aliança dos dois, foi que ele não aprovou. Ah, então seria falso porque ele não aprovava essa aliança. Não, ele não aprovava, porque está dentro daquele contexto, né? Que ainda vai ser mais trabalhado um pouco mais para frente, né? Da invasão que o Reino do Sul sofreria. Então, assim, ele já sabia no que terminaria uma provável aliança, né? Entendi. Entre os dois, então ele não aprovou. Então é falso, vai com ela? Sim. Então pode escolher a opção falso, confirma. E a resposta dada pela Marta com a ajuda da Mayara está... Está correta, Marta, é isso mesmo. Essa resposta se encontra em Isaías 30, versículos 2 e 3. Faz 100 pontos e acumula 1.550 pontos. Mayara, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, André. 1.550 pontos para a Marta, 1.900 pontos para a Edna. E a gente tem mais uma rodada de verdadeiro ou falso, produção? Não, nós já vamos agora direto para a roleta bíblica. E nessa fase do Bom de Bíblia funciona assim. As nossas competidoras terão dois minutos para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. No entanto, nessa fase, o que a gente vai fazer? A gente tem duas cartas aqui, uma que diz Novo Testamento e outra que diz Velho Testamento. Eu vou embaralhar. E aí, aquela que tirar a cartinha Você Começa, que for começar o jogo, vai sortear se ela vai poder falar versos só do Novo ou só do Velho Testamento. E a outra competidora vai poder falar do trecho diferente da Bíblia. Deu para entender? Então, quem tirar Velho Testamento vai poder falar só Velho Testamento e a outra apenas do Novo Testamento. Eu vou pedir para você, inicialmente, sortear, Marta, se você começa ou se a Edna começa, vamos ver aqui o que é que vai sair para você. Vou embaralhar as cartas, coloco no potinho, vamos ver o que é que você tira. E você tirou? Não foi dessa vez, então a Edna vai começar e a Edna vai tirar aqui se ela vai falar só do Novo ou só do Velho. E o que ela tirar, obviamente, a Marta vai falar o contrário. E ela tirou, pode mostrar, por favor, Novo Testamento. Então, a Edna vai poder falar versos apenas do Novo Testamento e a Marta apenas do Velho Testamento. Estão prontas? Lembrando, no máximo, cinco segundos de tempo entre uma e outra para começar a falar, ok? Respirem fundo. Vamos começar com você, Edna. Dois minutos valendo. Efésios 2.1 Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Gênesis 1.1 No princípio criou Deus os céus e a terra. Efésios 2.8 Porque pela graça foi salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Êxodo 28 Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Efésios 2.9 Não de obras, para que ninguém se glorie. Êxodo 20.12 Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 4.5 Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Êxodo 25.8 E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Efésios 4.26 Irais-vos não pequês, não se põe o sol sobre a vossa ira. Salmo 23.1 Senhor meu pastor, e nada me faltará. Efésios 4.27 Nem deis lugar ao diabo. Salmo 121.1 Elevo meus olhos para o monte, de onde me vira socorro. Efésios 4.30 Não apagueis o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Salmo 121.2 O meu socorrego venceu, que fez os céus e a terra. João 9.1 Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. Gênesis 1.3 E disse Deus, haja luz, e houve luz. Efésios Ou João 9.5 Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amor 3.3 Andaram dois juntos, se não houver entre eles, acordo. João 9.13 Levaram aos fazeiros Acabou o tempo. Esse último verso da Edna não valeu, porque o tempo acabou antes que ela terminasse o verso. E olha, a nossa produção analisou todos os versos ditos por elas, e a gente teve a seguinte situação. A Marta conseguiu falar dez versos no total. E a Edna falou oito versos no total. Ou melhor, nove versos no total. Tá? Dez versos a Marta e nove versos a Edna. No entanto, Edna, você disse Efésios 4.30, você disse, não apagueis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Palavra santo não tem. É... O Espírito de Deus, né? Não apagueis o Espírito de Deus, etc. Só que o que acontece? A nossa produção procurou várias versões aqui da Bíblia, a gente buscou, e a gente acredita que talvez você tenha se confundido e misturado alguns versos. Por quê? Porque em todas as versões diz algo sobre não entristecer o Espírito de Deus. Estou bem errando. O Espírito de Deus, não apagueis o Espírito, ou não estingais, é 1 Tessalonicenses 5.19. Então, dos nove versos que você falou, esse verso de Efésios 4.30 não estava certo, por conta de que não era esse o verbo correto, não era essa palavra. Então, oito versos você acertou. E dos dez versos que você falou, Marta, os dez versos estão certos. E olha, foi disputado isso aqui, viu? Porque apenas 50 pontos separaram as duas. A Marta terminou com 3.050 pontos e a Edna com 3.100 pontos. Então, Marta, olha, foi muito bom ter você aqui no programa, foi muito disputado, muito legal conhecer você e o seu conhecimento sobre a Bíblia. Que Deus te abençoe. Obrigada. E Edna, seja bem-vinda à semifinal do Bom de Bíblia. Você vai encontrar o seu amigo do Espírito Santo e o Kias na semifinal, primeira semifinal aqui. A gente se vê daqui a algumas semanas. E você aí de casa, você viu, né? Esse programa promete fortes emoções sempre. Fique ligado aqui com a gente, porque semana que vem tem mais. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.